E aí, pessoal? Vamos para mais uma dica de filosofia do direito? A prova tá chegando, viu? Hoje a dica é de mais um autor que vai cair na avaliação, que é Maquiavel e o seu livro O Príncipe. Quais são as características dessa obra que nós temos discutido e refletido e que vale a pena lembrar? Primeiro, Maquiavel separa a esfera da política da esfera da moral e da religião. Então nós não podemos simplesmente criticar a política a partir de critérios religiosos ou critérios morais. Para Maquiavel, a política diz respeito ao jogo de forças, a um jogo de poder. Por isso que o objetivo, como nós pensamos nas nossas discussões, é chegar ao poder e manter-se no poder. Essa é a perspectiva do livro O Príncipe. Mas, Maquiavel também diz que é preciso duas questões importantes para o soberano. A primeira ele vai chamar de fortuna. E calma, não tem a ver com dinheiro. Fortuna aqui significa sorte. Significa oportunidade. Então, para o soberano é importante que ele tenha oportunidades, que ele tenha sorte, que uma situação favorável aconteça para ele. Mas uma segunda questão que é muito importante é a palavra virtu. Por favor, não confunda com a noção de virtude, segundo Aristóteles. A virtu, para Maquiavel, é justamente a habilidade que o político, no caso, o soberano, o príncipe, deve ter, para não só aproveitar as oportunidades, a fortuna, mas também criar outras oportunidades, criar fortuna. Então, vamos lá? Separação entre política, moral e religião. A política diz respeito ao jogo de poder e os conceitos de virtu e fortuna. Já dei a dica, agora é estudar e se dar bem. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Obrigado.